Música E aí galera, tudo bem com vocês? Meus queridos, o Bande Gourmet chegando para mais um dia, mais uma tarde, né? Em que a gente vai fazer algumas receitas bem legais, eu espero que você goste hoje. Hoje eu vou utilizar um ingrediente que vai ser a estrela aqui da receita de hoje, que é essa fruta aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nós vamos vir para cá e agora você mostra aqui. Essa é a fruta. Aê garoto, parece o que? Parece uma laranja, mas é uma laranja. Só que é uma laranja, ela é parente da laranja, ela é chamada de lima da pérsia. Ela tem um perfume delicioso, um perfume cítrico muito bom. Essa lima da pérsia, gente, o pessoal utiliza bastante ela para fazer perfume. É, perfume. Perfume de mulher e tal, né? O pessoal utiliza bastante ela. Ela tem um sabor muito agradável, fica muito bom para você fazer caipirinha e tal. E também para fazer o doce. O doce que a gente vai fazer hoje, que é uma taça cítrica e que vai ficar muito jóia. Vamos então para a receita. A receita vai rolar aí para você agora. Aí, roda aí, meu filho. Taça de frutas cítricas. Uma xícara de chá de leite condensado. Uma xícara de chá de creme de leite. Uma lima da pérsia. Uma laranja. Um limão. Suco de maracujá. Chantilly. Uma barra de chocolate. Chocolate em pó. Vodka. Biscoitos. Maisena. E morangos para decorar. A gente vai montar uma tacinha. A gente está na semana de praia, né? Então a gente tem que fazer aí algumas coisas que remetam à praia. Que remetam aí ao mar e tal. Aquele calor e tal. E essa taça aqui é um negócio bem simples. Você vai gostar aí de fazer. É uma receita boa para você fazer à tarde agora. Você que está sem fazer nada. Onde que você encontra lima da pérsia para comprar, Gabriel? Hoje você encontra nos... Hoje, ele é o tipo de ingrediente... Ontem eu estava falando para vocês do alho poró, né? O alho poró que ninguém encontrava. Se você falasse alho poró há 10 anos atrás, ninguém nem sabia o que era, né? Não precisa nem voltar para os anos 90. Anos 2000 mesmo. Comecinho dos anos 2000. Ninguém sabia o que era alho poró. Ninguém nem tinha ideia do que era o negócio. E hoje o alho poró, ele é o que é, né? Todo mundo utilizando. O pessoal aí nos restaurantes. A mesma coisa é a lima da pérsia. Só que a lima da pérsia está começando agora, né? Ela está entrando nesse ritmo agora. Então, ela ainda não está tão popular assim. Mas você encontra lá nos mercados, está ali escondidinha de vez em quando. Os restaurantes. A última vez que eu dei uma açaidinha, as últimas duas vezes que eu saí fui em restaurantes aqui na nossa cidade. Sempre estou vendo lá que o pessoal tem caipirinha com lima da pérsia. Uma caipirinha mais valorizada para as pessoas que gostam de tentar coisas novas. É uma fruta muito interessante. Eu acho que o pessoal gosta bastante. E quem experimenta, gosta de verdade. Vou colocar um pouquinho de suco de limão. Eu coloquei aqui creme de leite, leite condensado. Aí coloco o suco de um limão. Boa. Suco de um limãozinho. Jogo para cá. Beleza? E a gente vai mexendo aqui. Cuidado para ele não grudar no fundo da panela. Eu vou até mexer com... Não vou mexer com essa colher aqui, não. Colher eu vou deixar para mexer daqui a pouquinho. Eu vou mexendo com o batedor. Eu acho que com o batedor ele vai grudar menos, né? A gente vai mexendo aqui. Vou colocar também o suco de uma laranja. Suco de uma laranjinha. Aqui. Aí. Uma laranja inteira, tá? E você vai fazendo esse creme aqui. Porque esse creme é bastante jóia, tá? Suco de laranja. Cuidado só para ele não queimar no fundo, ó. Ele tende a querer queimar no fundo. E tende a querer jogar em cima de você. Vou colocar também um pouquinho de suco de maracujá. Aí uma boa quantidade de suco de maracujá. O suco de maracujá já vai deixar ele um pouco mais maleável. Para você já ir mexendo ele um pouquinho mais, ó. Vai ficar mais aguadinho. Mas aí depois ele vai secar. E aí eu vou colocar... Antes de colocar o suco de lima da pérsia, eu vou colocar algumas raspas. Vou tirar algumas raspas dessa lima da pérsia aqui. Para eu guardar. Para eu colocar no final. Porque ela tem... As raspas disso aqui, gente. Tem um cheiro. Um aroma. Fantástico, ó. Vai tirando aqui. Raspinhas de lima da pérsia. Caramba, esse negócio aqui é bom, né? Ó. Gostei. E ó. A casca dela é bem fininha. É que vocês não podem sentir o cheiro, gente. Mas ela tem um cheiro mais adocicado. Do que os outros... Do que as outras frutas cítricas. É um cheiro bastante interessante. Tanto que é... É uma das frutas mais usadas na produção de perfumes. Na perfumaria francesa e tal. Não na perfumaria paraguaia, né? Perfumaria francesa. Negócio fino. Ó. Tá começando a ferver aqui o nosso creme. Deixa ele ferver até que ele fique bem firme. Aí eu vou colocar um pouco do suco de lima da pérsia. E por último, as suas raspinhas que eu já tirei aqui. Já tá guardadinha. Vamos fazer o seguinte? Intervalinho. E daqui um minutinho, dois minutinhos, a gente volta pra terminar essa receita que vai ficar bem joia. Não sai daí, não. Gente, meu creme tá com um cheiro delicioso de frutas cítricas. Mas tá faltando a grande estrela aqui que eu já falei pra vocês antes. Olha a cor que a lima da pérsia tem no meio. Eu fiz hoje uma propaganda do caramba, hein? Mas é um negócio legal, gente. Acho que é um ingrediente aí super bacana que o pessoal tem que conhecer. Suco de lima da pérsia também. Fica muito bom e tal. Coloquei um pouquinho. Tá vendo que eu tô passando na peneira, gente? Pra não ficar aqueles fiapinhos, né? Aqueles fiapinhos que entram no dente e tal, né? Fica ali no meio. Não é tão legal. Não é tão gostoso. E aí você vai mexendo isso aqui até, como eu falei anteriormente, até que ele fique bastante sequinho e tal. Aí eu vou fazer o seguinte, cara. Ah, a vodka não é pra agora. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui chocolate. Chocolate ao leite ou então chocolate meio amargo. Você, quem sabe, pra gente preparar o que combina com frutas cítricas. Lembra quando a gente fez aquele casamento, a semana dos casamentos perfeitos? Pra você que assiste o Bande Gourmet sempre, sabe que eu fiz essa semana. E eu sempre falei o seguinte. Que frutas cítricas, as coisas mais azedinhas, combinavam, ou o contrário, se você quiser fazer, combinavam bastante com ingredientes mais gordurosos. O chocolate tem bastante gordura, tá? Por isso que a mulherada pira no chocolate, né? E a gente coloca aqui um pouquinho de chocolate. Ó, aqui eu tenho chocolate ao leite. Esse é o leite? Não, esse é meio amargo. É, mas se você tiver o chocolate ao leite, também eu acho interessante você fazer isso aqui, ó. Coloca uma boa quantidade de chocolate em pó. Com um grande teor de... Chocolate em pó com alto teor de cacau. Tem aquele chocolate em pó 50%, o 60%. Esse aqui é o 75%. É aquele chocolate em pó bem, bem firme. Por que que eu coloco ele bastante firme assim? Porque aí ele acaba ficando mais amarguinho. Eu acho que vai combinar mais com o creme que eu tô fazendo aqui, cítrico. Aí eu misturo creme de leite, ó. Coloquei tudo aqui. E vou colocar isso no micro-ondas por pelo menos um minuto e meio. É. Um minuto e trinta até que ele fique bem sequinho e bem derretido, tá? Vai olhando o chocolate. Chocolate queima. Eu já passei essa dica pra vocês. Quando for trabalhar com chocolate, não se esqueça. O chocolate queima. Então você tem que ir mexendo nisso aqui aos poucos. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Pra preparar os biscoitos, né? Pra os biscoitos ficarem mais... Aí. Deixa eu tirar. Não! Não é agora. Não é agora que você entra, meu filho. Pros biscoitos ficarem mais gostosinhos, Eu coloquei aqui um pouquinho de vodka e um pouquinho de suco de lima da pérsia. Pra dar aquele último gostinho, só aquele toquezinho, tá? Um pouquinho de vodka e lima da pérsia. Aqui eu tenho o creme. Olha como o creme, depois que ele começa a engrossar, ele vai ficando com uma textura bem fina. Ele começa a jogar bastante pra cima de você. O que eu acho legal de você fazer nessa hora é proteger a sua mão aqui, ó. Pega um paninho. E ó. Só no skill, hein? Ó. Skill aqui. Fica aqui. Fica aqui, amigo. Fala aí, velho. Fala lá. Minha mão aqui é... É só pra não queimar a mão, filho. Aqui é técnica aprendida. É, filho. O negócio aqui... Olha como ele tá... Mostra aí o creme, ô Stallone. Olha que lindo que ele tá. Um creme bastante brilhante, bonito e gostoso. Eu já vou tirar ele do fogo, porque eu acho que ele já tá bom. É... Não, eu vou deixar ele ferver mais um pouquinho, até ele ficar bem sequinho. E aqui eu tenho o chocolate que já derreteu, ó. Não coloca mais do que um minuto e meio, não, pra essa quantidade de chocolate. É, tá bom o negócio aqui, porque senão vai ficar voando tudo pra cima de mim. Não coloca mais que um minuto e meio o chocolate, não, porque aí você consegue que ele fique com uma textura mais bonita e tal, né? Ele não vai ficar tão derretido e você também não tem o problema dele acabar derretendo demais e acabar queimando, né? Ó, mistura o chocolate com o creme de leite e também com o chocolate em pó pra fazer um creme aqui, ó. Tá, misturando até ele chegar no ponto que a gente deseja, tá? Vamos fazer o seguinte? Último intervalinho do programa. No próximo bloco eu volto pra montagem dessa taça aqui, que vai ficar bastante bonita e vai ficar bastante gostosa, né? O chocolate e tal. Tem aí, vai lá. Ó, gente, o último toque pra você nesse creme aqui, ó. Inclusive pra você, senhora boleira, boleira que gosta de fazer, né? Que faz aqueles bolinhos lindos, deliciosos, pra vender. Ó, creme joia pra você rechear bolo, pra você rechear aquele seu bem casado, sabe? Faz um pandelózinho, coloca esse creme no meio. Esse creme depois de gelado, ele fica um creme firme, tá? Ele não fica um creme aguadão, não. Deixa eu fazer a montagem aqui da taça. Eu queria uma taça com a boca mais aberta. Só a minha aqui que é aberta, né? Mas vamos lá. Vamos desse jeito aqui, que é o jeito que a gente consegue. Eu vou pegar essa taça aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tomando essas duas, qual que tem a boca mais aberta? Essa. Não é nessa. É nessa que vai. Ó, eu vou colocar embaixo. É. Vamos pensar? Vamos pensar? Vamos usar a cabeça, Gabriel. Cabeça. Cabeça que mamãe te deu. Te deu até demais, né? Ó, coloco o creme de chocolate aqui embaixo. Mais um pouquinho. Aí. Aí a gente vai colocar os biscoitos. Só que os biscoitos, como eu falei anteriormente, olha o que você vai fazer. Pega o biscoitinho aqui. Vou quebrar ele ao meio. Se você quiser fazer com biscoito de champanhe, você pode fazer. Se você quiser fazer em travessas grandes, você pode fazer. E eu tô embebedando esses biscoitos na vodka, tá? Vodka com um pouquinho de suco de lima, da pérsia. Aí eu pego aqui o creme de frutas cítricas. Coloco por cima. Aí. Aí eu vou colocar mais uma de biscoitinhos. Olha que bonita que tá essa. Hã? Tá ficando bonita? Eu acho, né? Aí. Coloco mais alguns pedacinhos. A vodka, se você for fazer pra criança, não põe vodka. Pelo amor, né? Alô, ô, 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 ô. Ó. Vou fazer pra criança, você não põe vodka, tá? Você faz só. Aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Chocolatinho. Ah, daí o que eu passo, Gabriel? Passa só no suco, tá? É que a vodka, né? Tem que pensar nessas coisas. Vou fazer pra criança aí. Ó. Depois você entra com o creme. Vou fazer o último. E o último toque, meu. Que será aqui, ó. As raspinhas de lima da pérsia. Que eu vou colocar assim por cima. Olha aí que bonitinho. Hã? Show de bola. Hum? Um creme bonito. Só que você coloca na geladeira até ele ficar bem geladinho e bem gostosinho. E aí, gente, você pode serví-lo assim. Você pode servi-lo em xícaras. Deixa eu lavar uma colher aqui pra mim. Você pode servi-lo em xícaras. Fica bem legal. Ou você pode fazê-lo em tamanho grande, né? Às vezes numa travessa. Normalmente você pode fazer e servir aí pra quatro, cinco, seis pessoas. Um negócio desse aqui dá pra você fazer pra um só, né? Uma pessoa bastante gulosa com o meu negócio desse inteiro. Galera, muito obrigado pela sua companhia. Olha que taça linda, hein? Amanhã tem bujons de peixe branco. Peixinho branco frito, tá? Vamos... tchau. Olha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, me sigo com minha amicô, meu amor, tu I love you, te quero, te amo, te espero Please, por favor, me sigo com minha amicô, meu amor, tu Me sigo com minha amicô, meu amor, tu Eu vou me mostrar